Olá, muito bom dia pra você. A partir de agora, na tela da TV em Tempo, tá começando 6 horas notícias. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020. Olha que essa quarta-feira seja abençoada pra você, seja iluminada. Que você vai dar já com o espírito de quem é um vencedor. Essa quarta-feira é sua, eu tenho absoluta certeza. E olha só, se liga porque o 6 horas notícias está começando e a gente vai trazer muita informação pra você. Vamos juntos até as 7 da manhã com muita informação de prestação de serviço, informação de trânsito. As notícias que foram destaque nas últimas 24 horas e as notícias que vão ser destaque nessa quarta-feira. Você acompanha em primeira mão aqui na tela da TV em Tempo, no 6 horas notícias. Vá pegando sua xícara. Ô, Leão, vem comigo aqui, Leão, no estúdio. Vem comigo porque o programa vai começar e eu quero a sua participação. Quero a sua participação através das nossas redes sociais, através do Facebook. Estamos transmitindo o programa ao vivo pro mundo inteiro. É só você digitar lá no Facebook TV em Tempo Online. TV em Tempo Online o programa está sendo transmitido ao vivo, ao vivo pra todo mundo. E outra coisa, se você quiser interagir comigo, o WhatsApp tá aqui, ó. Ô, Leão, chega aqui comigo, Leão, porque estamos sem TP, estamos sem nada, mas a gente vai seguir o programa assim mesmo. Porque, olha só, vamos fazer o seguinte, minha diretora. Vamos trazer aqui a informação de uma quadrilha que falsificava documentos. É, meu amigo, sabe como que essa quadrilha foi presa? Através de uma investigação da Polícia Civil. Um trabalho minucioso da Polícia Civil que chegou até essa quadrilha. Olha só a quantidade de documentos que essa quadrilha falsificava. Esses golpes foram constatados que eram feitos em lojas em Manaus. É, e mais, vamos trazer também a visita do governador Wilson Lima em Brasília. Ele se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, e falou, falou com o ministro, sobre a violência em Manaus. Moro prometeu apoio das forças de segurança aqui no estado. Além disso, vamos falar ainda sobre a participação do Manaus Futebol Clube na Copa do Brasil. O Manaus encara hoje o Curitiba do Paraná na Arena da Amazônia. O time busca uma classificação inédita na segunda fase da competição. É, meu amigo, muitas emoções. E falando em emoções, Carnaval de Rua está chegando e a TV em Tempo vai estar atenta a tudo que acontece na cidade. Inclusive, vamos trazer hoje uma fiscalização que vai passar por diversas lojas para saber se os produtos que estão à venda estão dentro das normas do Inmetro. Tudo isso e muito mais no 6 Horas Notícias, que está no ar a partir de agora. Vamos tomar um café junto, vamos interagir. E eu vou trazer aqui a informação para que você saia de casa sempre bem informado. Você está chegando aí do trabalho, você está indo para o trabalho, está acompanhando através do WhatsApp, está acompanhando através do celular. Então manda uma mensagem para mim, 993276649. Vamos seguindo. Vamos começar o programa falando dos casos de polícia. A Polícia Civil fez uma operação para reprimir o crime organizado em Manaus. A operação foi deflagrada na noite desta terça-feira em diversas zonas da cidade. Quem acompanhou essa operação foi o nosso repórter Vitor Massulo. Na tela, nos 6 Horas. As tropas saíram da Delegacia Geral de Polícia Civil. O objetivo é intensificar o combate contra o crime organizado na capital. Os policiais saíram em comboio e passaram por todas as zonas da cidade. Após algumas horas de operação em um patrulhamento, a Polícia Civil abordou alguns homens em um bar. Um deles usava tornozeleira eletrônica, mas não foi registrada nenhuma alteração no local. Nós estamos fazendo um trabalho de repressão a todas aquelas manifestações que fizeram na noite passada. Até agora nós estamos apenas fazendo abordagem, como nesse local desse recinto. E a tendência é continuar até acabar, trazer a tranquilidade, trazer a situação que vem ameaçando a população com essas manifestações desses grupos de facções que teimam em se manifestar, em se degladear, trazendo insegurança para a população. Enquanto a operação acontecia em diferentes zonas da capital do Amazonas, em uma ação rápida, criminosos passaram em um veículo vermelho e efetuaram disparos de arma de fogo contra a população na compensa. Na ocasião, uma adolescente de 13 anos, que estava em frente à casa onde mora, foi atingida a tiros. Ela foi encaminhada para o serviço de pronto atendimento Joventina Dias para receber atendimento médico. Lá ela recebeu atendimento e foi transferida para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. Outros dois homens também foram baleados na compensa. De acordo com a polícia, a jovem, que está no 28 de agosto, não corre risco de morte. Após a ocorrência, o delegado Adriano Félix, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia, comentou o caso. A equipe do 8º DP, juntamente com a equipe do delegado geral, o grupo fera, que está fazendo esse trabalho ostensivo aqui na compensa nesse momento, recebeu as primeiras informações. Nós já estamos no incurso desses suspeitos, que alvejaram dois indivíduos e um adolescente. Fomos até a rua onde o fato ocorreu, no intuito de tentar obter alguma informação privilegiada que pudesse nos levar até esses suspeitos. Mas, infelizmente, até o momento, o trabalho investigativo está sendo iniciado e caso alguém tenha alguma informação desse suspeito, que entre em contato pelo telefone 9962-2700, que todas as informações serão mantidas de sigilo. A partir de agora, a polícia deve intensificar o patrulhamento na cidade de Manaus. Olha, e é importante a sua participação através do 181, do 190, do disco de denúncia da polícia, porque você vai estar ajudando a polícia a fazer um patrulhamento mais eficiente. De repente, você viu alguma atitude suspeita, liga para o 181, liga para o 190, sua identidade vai ser mantida em sigilo, a polícia vai estar na rua, porque a polícia precisa disso. O efetivo já é reduzido, né? E a participação da população é fundamental para garantir a segurança, para trazer mais uma sensação de segurança para toda a comunidade, para as famílias, principalmente da Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, principalmente, que anda sendo alvo aí da ação de criminosos. Inclusive, ontem, eu estive na Zona Leste e vi vários muros pichados, com siglas de facções. Isso aí já é para amedrontar a população, amedrontar as pessoas. Então, é importante a sua participação, fazendo a sua denúncia sem se identificar. E olha, ainda falando sobre segurança, em Brasília, o governador Wilson Lima se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, e falou sobre a violência aqui de Banalto. O ministro, o ministro Moro, prometeu apoio das forças armadas e forças de segurança no estado do Amazonas. Larice Neves acompanhou essa reunião e traz os detalhes na tela do 6 Horas. Wilson Lima se reuniu com o ministro da Justiça. A conversa, que durou pouco mais de meia hora, não tinha um motivo agradável. Mais uma vez, os problemas da segurança em Manaus voltaram à pauta nacional. É por isso que nós estamos vindo hoje aqui ao ministro Sérgio Moro e toda a sua equipe para alertar sobre essa situação e a gente tomar algumas ações de prevenção. Nós estamos trabalhando com inteligência e também com antecipação. Ao sair do encontro, Wilson anunciou algumas ações de apoio do governo Bolsonaro. Entre elas, a reativação de uma base da Polícia Federal e a criação de uma outra. E alguns dos compromissos que foram firmados aqui é a reativação da base Anzol e a instalação da base Arpão, que é uma base que vai ser montada pelo governo do estado com o apoio do Ministério da Justiça, inclusive com agentes da Polícia Federal. Segundo o governador, não há necessidade do acionamento da Força Nacional. Mesmo assim, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que o estado pode contar com apoio federal se quiser. Nos próximos dias, técnicos do Ministério devem ir a Manaus. Olha, ontem eu comentei sobre essa situação do posicionamento do governo federal. Está na hora da gente começar a usar essa força do governo federal para garantir a segurança da população. Tem aí o problema de fronteira. Na verdade, o problema da insegurança começa lá, na região de fronteira, onde os criminosos entram com carregamento grande de drogas, armas, existem milícias na fronteira. Então, há todo um trabalho de segurança que deve ser feito em parceria com o governo federal. Tem que sim colocar forças armadas, tem que colocar a Força Nacional, tem que colocar policiais especializados, treinados, para combater o narcotráfico, o tráfico de drogas e a criminalidade na fronteira. Para não chegar até a capital. Porque o que a gente vê é o inverso. Não tem fiscalização na fronteira. E aí a gente fica esquarnecido. Então tem que contar, sim, com o apoio do governo federal. A gente vai continuar acompanhando as ações e as medidas que vão ser adotadas para garantir e minimizar essa onda de violência, essa onda de terror que se instaurou aí, pelo menos nas redes sociais. Mas a gente vai continuar acompanhando aqui, caso a caso, essa situação da violência aqui em Manaus e trazendo os detalhes para você ao longo da programação da TV em Tempo. Olha só. Ontem, o subsecretário de segurança, o secretário de segurança estava em Brasília como governador. E o subsecretário de segurança, Anésio Paiva, fez um balanço das primeiras ações tomadas pelo gabinete, o gabinete de crise que foi instalado. E tranquilizou, procurou tranquilizar, na verdade, a população. Mariana Rocha traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas. O objetivo da reunião foi articular uma inspeção imediata nas unidades prisionais do Amazonas. A medida foi tomada depois que um detento de 31 anos foi morto dentro de uma cela do Compage, mesmo unidade onde massacres ocorreram em 2017 e 2019. O nosso trabalho será firme e forte, demonstrando que o Estado não recua contra o crime. Outra medida tomada foi a suspensão das visitas nas unidades prisionais. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, essa é uma estratégia para garantir a segurança das famílias e dos detentos. Verificar essa possibilidade de voltar. Na quinta-feira, nós estaremos aí, através do gabinete de crise, soltando uma nota e informando como é que nós iremos agir daqui pra frente. Sem poder entrar, do lado de fora, parentes dos prisioneiros esperavam ansiosos por qualquer informação da situação dos detentos dentro das unidades. Eles não deixam a gente entrar, não dão uma informação, não explicam nada pra gente. Nós parentes aqui, todo mundo fica aflito, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Essa é a segunda vez, em menos de um ano, que um gabinete de crise na segurança pública é instalado. O primeiro foi em maio de 2019, quando 55 detentos foram mortos. Este ano, a medida foi necessária para conter os índices de violência dentro e fora dos presídios. A gente vai continuar acompanhando, porque essas ações têm que acontecer com frequência pra que a segurança seja garantida da população, como eu falei anteriormente. Me traz imagem, agora vai uma imagem de trânsito, agora que são 6 horas e 14 minutos, 15 minutos, imagens do trânsito ao vivo de algum ponto da cidade. De onde é isso aí, minha diretora? Avenida Brasil? Avenida Brasil, zona oeste da cidade, imagens do trânsito ao vivo. Já já a gente entra em contato com a Bárbara Mitoso, que está num ponto da cidade, pra trazer informação em primeira mão. Já já! Eu vou pro intervalo e volto logo em seguida. Não sai daí, eu volto já. A Bárbara Mitoso, que é a gente entra em contato com a Bárbara Mitoso, e aí, eu vou pro intervalo e volto logo em seguida. E aí, eu vou pro intervalo e volto logo em seguida.